Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha o Maurinho aqui da Sambabus Miniaturas. A Sambabus constrói qualquer modelo de ônibus assim ó, de madeira e adesivo pessoal, escala 1 para 24, tem mais ou menos 50 ou 60 centímetros, depende do modelo, olha só que maravilha. E falando em modelo, já são mais de 1.400 miniaturas fabricadas nesse estilo pessoal, olha que bacana. Você escolhe a pintura e a carroceria. A partir de 200 reais você pode ter uma miniatura dessa em casa e também dá para colocar o kit LED, gente. Chama no Instagram e chama na WhatsApp, é Sambabus Miniaturas pessoal, valeu! Mas que beleza hein? Terminal rodoviário da cidade de Santos. A cidade com o maior porto da América Latina, a cidade mais importante do litoral do estado de São Paulo, mais uma vez, aqui no Clube do Ônibus, em mais um vídeo de acompanhamento de movimento de rodoviário aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos! Começando essa gravação, com esse ônibus da Andorinha, ele que saiu 20h30, 8h30 da noite, de Presidente Prudente para Santos. Aliás, cedinho hein? Nessa manhã, geladinho aqui na cidade, são exatamente 6h40 da manhã, e vamos pegar os desembarques dos ônibus chegando aqui na cidade. Esse é o Marco Polo Paradiso G7, 1600 LD, Mercedes-Benz O500, RSD, com essa temática aqui da conectividade da empresa, pintura aqui para vocês, o ônibus da Andorinha, mas com essa temática principal da conectividade aqui no fundo do ônibus. Andorinha, conectando pessoas. A gente vai seguindo, essa que é a parte de entrada dos ônibus aqui na rodoviária. Via São Cometa, marcado com destino à Praia Grande, seguido por mais um Cometa. Tem uma diferenciação, né? A pintura rodoviária, toda azul, e a pintura de fretamento com essa faixa amarela, 21h50, também com destino à Praia Grande. Esse que pode ser o São José do Rio Preto para a Praia Grande chegando aqui na cidade. nos dois casos, o Paradiso New G7 1200, Scania K360 da Cometa. Aqui na frente, o ônibus da Pássaro Marrom está fazendo embarque com destino à Caraguatatuba, uma das cidades vitorâneas aqui de São Paulo. no momento que vai saindo o ônibus da aviação ultra, no embarque, 6h50 da manhã, de Santos para São Paulo, no metrô Jabaquara. Uma linha curta, aproximadamente 1h10 de viagem, a ponte rodoviária de Santos para São Paulo, onde atuam 4 empresas, Ultra Rápido Brasil, Cometa, expressa o luxo, hein? Sai o Pássaro Marrom, aliás, o Pássaro Marrom que tem a pintura da afinada Litorânea Transportes, a litorânea que foi incorporada pela Pássaro Marrom. Saindo, também sai Cometa, ali à frente, o outro Cometa, no momento que acabou de chegar aqui na cidade, um novo Buscar, Vista Bus 360 da aviação ultra, com a nova pintura da empresa, de São Paulo para Santos, até o bairro da ponta da praia. Então, esse que é o Buscar, Vista Bus 360 Mercedes-Benz O500 RS, com essa nova identidade visual, da aviação ultra, aliás, da polêmica identidade visual da aviação ultra. Você gosta desse tipo aqui de pintura? Parece que ficou uma onda meio quadradona, com essa fonte gótica mais antiga, com essa pintura meio arredondada, sei lá, essa combinação maluca, inclusive, duas fontes diferentes, até aproveitar aqui, olha isso aqui, duas fontes diferentes aqui nesse The Waves. Ah, que coisa, Diz aí, o que você achou dessa nova pintura da aviação ultra? E vai saindo. Sai do terminal rodoviário do Jabaquara, do metrô Jabaquara, passa aqui na rodoviária de Santos, e vai até o bairro da ponta da praia. Então, uma linha que não termina na rodoviária, uma linha que termina em um dos bairros da cidade, o bairro da ponta da praia. Aliás, a aviação ultra aqui é do mesmo dono da Caio, do mesmo grupo de investidores da Caio, por isso que utiliza a carroceria buscar na sua frota. Aproveitando, talvez aí, para quem não saiba, no terreno anexo aqui à rodoviária, nós temos o terminal urbano, os ônibus municipais aqui da cidade. Então, nós temos, nesse outro telhado, para quem ainda não tenha visto, o terminal municipal de ônibus urbanos aqui da cidade. Olha lá. Vai entrando o ônibus da aviação Piracicabana de Santos. Olha só, não sabia que a Piracicabana também tem ônibus urbano. Pois é. Tem ônibus urbano rodando aqui no municipal da cidade já há muitos, há muitos, há muitos anos que vocês não fazem ideia, se eu não me engano, há quase 25 anos. Olha que beleza, olha lá. Mais um Piracicabana passando aqui na sua tela. O momento que chegou e já vai saindo, o primeiro DD, o primeiro double-decker do dia. Aviação Cometa, 20 e 30, de Juiz de Fora para Santos. Esse que é um ônibus frota 2014, um double-decker de 14 metros com 6 poltronas cama na parte de baixo e 44 poltronas semi-leito na parte de cima, mas parece que, opa, peraí, não vai não que eu quero conversar com você antes. Quero perguntar como é que foi de viagem, como é que está a sua família, como é que está o neném. Que beleza, hein? Olha lá. Não vai sair não. Peraí, vamos conversar aqui. Aliás, bora falar em conversar, hein? Quero mandar um beijo especial para um menino chamado Douglas. Olha só. Douglas, aliás, a mamãe do Douglas, a Selma, comprou uma camiseta do Marco Paulo G8 na loja do Clube do Ônibus do Douglas. O Douglas que é um menino muito especial, mas muito especial e tem já um carinho especial também aqui, por parte do Clube do Ônibus. Faça questão de mandar um beijo especial para o Douglas, cliente da loja do Clube do Ônibus. Aliás, por falar em loja do Clube do Ônibus, hein? Neste frio, não passe frio, compre casacos de ônibus na loja do Clube do Ônibus. Olha para isso aqui, o casaco do Comil Campione Invictus DD tem, tem na loja do Clube do Ônibus, em clubedoônibus.com.br. Eu te espero lá, não passe frio, tem camiseta, tem caneca, tem boné e também tem casaco de ônibus para vocês. Aliás, o casaco que tem esse capuzinho aqui e tem o bolsinho canguru, o casaco fofinho, gostoso, quentinho para você não passar frio neste inverno. Mais uma vez, clube do ônibus.com.br. Agora sim, agora parece que o Cometa já pode ir embora, já pode descansar, já pode ir para a garagem, lavar o ônibus, passar um pretinho, dar aquela arrumada nas poltronas e seguir o baile, Que coisa, muito bem. Sai o DD G7 da Cometa. E ali é o fundo, hein? Chega o DD G8 no Guanabara útil. Pega a Guanabara e vem, Ah, que beleza, olha lá. Sai o G7, chega o G8, aliás, qual que você prefere, O G7 ou o G8. Ele que está chegando aqui na cidade. Está marcado Praia Grande via Santos. Vamos acompanhar aqui a chegada dele. Já que aqui tem ônibus da Cometa, a gente tem que dar a voltinha, dar a voltita aqui para poder ver que linha que esse ônibus está fazendo. Vamos ver. Aqui, para a Praia Grande de Marco Paulo G8 da Guanabara com a referência da UTI. Então, os ônibus da UTI serão transformados em Guanabara, hein? Ó, saída 23 horas. Rio de Janeiro para a Praia Grande via Santos. Então, esse daqui que é o Marco Paulo Paradiso G8, 1800 DD, Mercedes-Benz O500 RSD. Nesse caso aqui, ele que tem motor de 410 cavalos com dois tipos de serviço, o leito na parte de baixo com 12 poltronas leito tradicional mais o semileito na parte de cima com 44 lugares. É, as empresas do Guanabara estão se despedindo para tudo se transformar apenas em Guanabara. Que coisa, né? É, como é que são as coisas, né? Olha lá, olha lá, motorista dando aquela moral, motorista Joel. Como é que são as coisas, né? Pô, eu te assisto lá e tal, sei lá, ok? Vê que você comprou o Marco Paulo GV, o Marco Paulo G5, ou também tem o ônibus, também tem o Mirizar, que tá agregado, enfim, tá rodando, quem dirige é o filho dele. É isso aí, ó. São as histórias do ônibus e a gente vai encontrando os amigos, a galera vai reconhecendo o trabalho, vai cumprimentando, vai mandando aquela moral, aquele salve, olha lá, que beleza. Um grande abraço aí para o Joel, motorista do dia, do Expresso Guanabara. Que beleza, que legal, hein? Bom saber que tem pessoas que nos assistem e motorista de ônibus, que também tem ônibus agregado, rodando por aí nas empresas, que coisa interessante, hein? Agora, sai o Marco Paulo G8 do Guanabara, chega o Marco Paulo G8 Volvo da Via São Garcia, vamos acompanhar a chegada dele aqui na cidade, vamos lá. Chegou o Via São Garcia, o Marco Paulo G8 DD Volvo, com dois tipos de serviço, serviço cama na parte de baixo, com oito poltronas, mais serviço semelito na parte de cima, com 44 lugares. Ele que puxou a linha Maringá Santos, com saída de Maringá, às 20 horas e 30 minutos, sabe o que, ó? 20 e 30, com a Via São Garcia desembarcando os seus passageiros aqui na cidade, muito bem aí, talvez, para quem esteja mais acostumado, mais habituado, já sabe que na Garcia eles usam frota Mercedes-Benz, eles usam chassis Mercedes-Benz. E o que aconteceu para que eles tivessem que comprar Volvo agora para 2023? Olha só, mudança de lei de emissões de poluentes, motores mais novos a partir agora de 2023. e o que aconteceu? Olha, quando foram comprar a frota para esse ano, no ano passado, não tinha mais Mercedes-Benz. Bom, Mercedes, não tem mais? Não tem mais. Tá, os motores Euro 6 para esse ano agora são até 30% mais caros. Então, em 2022, bateram na porta da Volvo, ô dona Volvo, tem chassi de ônibus aí para que eu possa usar? Mais baratinho da é para esse ano? Tem! Não, dá um lote aí de mais de 20% e aí compraram o chassi Volvo para a frota da empresa. Que coisa, né? Então, uma empresa que está acostumada a usar ônibus Mercedes-Benz, acabou usando ônibus Volvo, muito por conta dessa mudança de lei para emissões de poluentes nos ônibus. E por falar em DD, mais um DD, reunidas paulista. Esse, nesse caso, carroceria Buscar, marcado com destino a Santos, esse que é o Arasatuba Santos, o double deck é o de carroceria Buscar, esse que é o Vista Bus DD, mais um Mercedes-Benz, o O500RSD, com dois serviços, o leito na parte de baixo, com 12 poltronas, e o simulator na parte de cima, com 44 poltronas, 20 horas, Arasatuba Santos, foi o compromisso dele, ó. O500RSD, A CIDADE NO BRASIL 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 Das Flores Mais um DD Com dois serviços O leito E o executivo Na parte de cima Empresa útil União Transporte Interestadual De luxo A empresa que será incorporada 100% pelo Expresso Guanabara Uma pintura bem simplificada Toda branca Um adesivo da estrela Na parte de trás Nome da empresa E tá muito bom Na sua opinião Mais vale uma pintura simples Um bom serviço? Ou Uma pintura bem elaborada Uma plotagem bem elaborada Chama a atenção do passageiro E cativa O passageiro também Deixa seu comentário pra mim Sobre esse assunto Expresso luxo Oito horas da manhã De Santos para São Paulo No metrô Jabaquara É essa que é uma das empresas Daquelas quatro Que eu falei pra vocês, né? Expresso luxo Cometa Ultra E Rápido Brasil Quatro empresas Pra fazer um trecho De uma hora e dez Aliás, tem muito movimento De passageiros De Santos Para São Paulo A cidade Que tem o maior porto Da América Latina Até a capital Do estado É Tem um movimentozinho Interessante Inclusive pra quem ainda não conhece A estrutura Da rodoviária de Santos Aqui, ó Plataformas Aí nós temos essa área aqui Essa área em vidraçada Onde as pessoas aguardam Os seus horários Os seus ônibus E lá dentro também tem Lanchonetes Sanitários E alguns serviços Dentro dessa rodoviária Que foi reformada Há pouco tempo Ficou bem Bem, bem, bem legal Bem agradável De se ficar aqui Na estação rodoviária De Santos Daí depois Daquela chuva De ônibus Double Decker Chega um ônibus LD Um ônibus alto Mas De único piso Princesa Princesa do Norte É uma empresa Do grupo Constantino Grupo Comporte De Santo Antônio da Platina Lá no Paraná Chegando em Santos Ó Aquela subidinha na guia lá Eita Volta um pouquinho aí Vai Agora sim Volta um pouquinho Joga pra esquerda E seja feliz Tem jeito Aqui em Santos Depois da reforma Esse ângulo de ataque Ficou Ou ruim De alguma forma Aí o cara tem que fazer A manobra certinha Senão ele pega Nessa guia aqui E não tem jeito Agora sim Agora tá certinho Esse que é mais um ônibus Mercedes-Benz Por falar em grupo Constantino Expresso de Prata Mais um ônibus Double Decker E mais um ônibus Mercedes-Benz Uma empresa que foi Incorporada Ao grupo Comporte Em 2022 Com o seu ônibus Com o seu ônibus Que tá chegando Uma linha De Marília Com destino A Praia Grande Aliás Frota 2022 De carroceria Buscar São dois serviços O leito na parte de baixo Com 12 lugares E o seu meu leito Na parte de cima Com 44 lugares Ó Marília Pra Grande Via Santos E mais um Marco Paulo G8 Praia Grande Rio Com a Guanabara útil Ó É para aqui Mais um Double Decker Mercedes-Benz Com dois serviços O leito E o semi-leito Então chega o Guanabara útil Sai o Prata Comporte O Prata Constantino Ó lá Na mesma configuração Tanto pra esse ônibus Dos Constantinos Quanto pra esse daqui Do Grupo Guanabara 44 poltronas Na parte de cima Mais 12 Na parte De baixo E aí sai O Cometa Com destino A São Paulo Metrô Jabaquara Chega um ônibus Intramunicipal Metropolitano Da empresa BR Mobilidade Aliás Mais uma empresa Do Grupo Comporte Com seu ônibus De carroceria Marco Paula Audace Mais um Mercedes-Benz O OF 1721 Pintura Cinza Pintura Chumbo Para o serviço Metropolitano Seletivo Pintura do Estado De São Paulo E acabou de chegar O ônibus Da Ultra Mais um ônibus Com aquela pintura Bem polêmica A pintura Renovada Da empresa Com a temática The Waves E aí Você gostou? Se você gostou Curta, comente Comente o que você gostou E compartilhe Com seus amigos Já sabem Não passe frio Nesse inverno Sem comprar os casacos Da loja Do Clube do Ônibus Eu te espero lá Clube do Ônibus .com.br A gente se vê no próximo vídeo Um abraço a todos E até o próximo E aí É